Quequei Karaokei Depois da festa mais um pouco Nós queremos festa louco Depois da festa mais um pouco Porque quando a festa é boa A gente vem quando a cidade não vira cor A gente rege o PNC quando a gente canta E os pais quando tem tanta esplanta E a menina? Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois E toda cama que eu cundo Só pra você Só pra você Só pra você E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Mas nem preciso chamar Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser Toda noite no meu quarto Então pensei Eu tô pensei Eu tô pensei Menina, veneno Menina, veneno Obrigada, quequinha, obrigada, quequinha, obrigada, valeu! Obrigada, quequinha, obrigada, valeu! Obrigada, 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 obrigada!